Fala, pequeno caponhoto! Hoje é um dia de felicidade, camarada! Felicidade, sim, porque saiu o resultado da prova da EAM, Escola de Aprendiz de Marinheiro. Vou te mostrar como você pode ver se você foi aprovado ou não. Vamos juntos pra cima deles com determinação, tá legal? Olha só, vai aparecer aqui a lista de resultado das provas escritas e resultado dos eliminados e ausentes. Eliminado e ausente, ausente, que faltou a prova, né? Eliminados é quem não conseguiu fazer a pontuação mínima em alguma disciplina. Eu vou abrir aqui o resultado das provas escritas, na verdade já está aberto. Você pode ver aqui, olha que lindo, que coisa bonita. Você tem aqui 48 vagas sendo 10 reservadas aos candidatos negros. Então vai começar mostrando as meninas, as primeiras mulheres aprovadas no concurso da EAM. E depois vai vir aqui a listagem dos homens, tudo bem? Nessa listagem a gente não tem como saber quem é da cota e quem não é da cota. Mas uma coisa dá pra ter uma noção aqui, olhando bem rápido, que teve gente que teve nota, cadê? Aqui ó, 50, que é o mínimo, né? Metade dos acertos, 25. Então teve gente que vai ser aprovada acertando a metade. Muito disso deve ter sido pelo fato da matemática ter sido a pedra de tropeço de muita gente. Observa aqui, você pode ver as notas de matemática, como as notas de matemática foram baixas, né? Eu vou fazer essa análise aqui depois com mais calma. Estou fazendo esse vídeo bem rápido pra falar pra vocês que o resultado saiu. E cara, olha só, avisos muito importantes. Você foi aprovado? Te ajudei? Comenta aqui nesse vídeo se você conseguiu conquistar êxito. Se você for aluno de algum dos nossos cursos da Aeã, vai lá, me chama no Telegram, me chama no Instagram pra gente trocar aquela ideia do papo de aprovado. E se você ainda não é aluno, teve ali e infelizmente não conseguiu o êxito no concurso, cara, isso acontece, faz parte do processo. O que eu quero te dizer aqui nessa hora é que a maior qualidade de um vencedor, ele é nunca desistir. Então, o vencedor, a maior qualidade dele é não desistir. Continue tentando, não desanime. Trabalhe isso, né? Utilize essa reprovação, caso tenha acontecido com você, como força pra você trabalhar, pra melhorar, pra conquistar a aprovação no próximo ano. E se você não começou ainda a estudar pra prova do ano que vem, cara, não dá brecha pro inimigo agir. Já corrige esse erro agora. Aqui na descrição tem o link do nosso curso de matemática pra prova da Aeã. A gente vai lançar o curso completo também, com todas as disciplinas. Em breve, já, já, tá em produção. Quem comprar turma de matemática vai ter um desconto absurdo pra fazer o upgrade pro curso completo. Então, já pega o de matemática, já começa estudando. Quando sair o completo, você vai saber e eu vou estar aqui pra te ajudar, beleza? Ainda tem mais vídeos hoje aí, eu vou analisar essa listagem com muita calma, analisar o corte, realmente, qual foi o corte certinho, pra gente poder comentar, fazer as análises e as perspectivas dessa brincadeira, beleza? Tamo junto, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fui!